Eu tenho cantos pra te salvar, mas com a paz não sei dizer. Como é grande, o meu amor, por você. Não vou nos matar, não vou nos matar, não vou nos matar, não vou te ver, não vou te contar. Como é grande, o meu amor, por você. Nem o céu, nem as estrelas, nem o mar, nem o divino. Não vou nos matar, não vou nos matar, não vou nos matar, não vou te felicitar. Quanto é grande o meu amor por você Nunca me esqueça, tem que ser seguro Que o meu amor é maior que o meu mundo Quanto é grande o meu amor por você Nem és o céu, nem és o estrelas, nem és o mar E o infinito não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nunca me esqueça, tem que ser seguro Que o meu amor é maior que o meu mundo Quanto é grande o meu amor por você Mais grande o meu amor por você MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM